Sabemos que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras nos dias de hoje. Muitas perderam seus empregos ou tiveram suas rendas reduzidas, e a incerteza do futuro faz com que seja ainda mais difícil planejar as finanças pessoais. É por isso que é importante buscar alternativas para complementar a renda e garantir a estabilidade financeira da família. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês 5 ideias de pequenas fábricas que podem ser abertas em casa e com pouco investimento. Se você está enfrentando dificuldades financeiras ou procurando maneiras de aumentar sua renda, este vídeo é pra você. Então fique comigo até o final do vídeo e não perca nenhuma dica. Fábrica de velas artesanais A primeira ideia é abrir uma fábrica de velas artesanais. Com um pequeno investimento em cera, pavios e moldes, você pode criar velas de diversos tamanhos, formatos e cores. As velas artesanais são um ótimo produto para vender em feiras, lojas, locais ou mesmo pela internet. Além de ser uma ótima opção para empreender com pouco investimento, a fábrica de velas artesanais também é uma atividade terapêutica e relaxante. O processo de criação de velas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade e proporcionar momentos de criatividade e auto-expressão. Além disso, a fabricação de velas artesanais pode ser uma atividade explorada em família ou entre amigos, tornando-se um hobby prazeroso e ao mesmo tempo lucrativo. Com criatividade e dedicação, é possível transformar essa ideia em um negócio de sucesso e muito lucrativo. Fábrica de sabonetes naturais A segunda ideia é criar uma fábrica de sabonetes naturais. Utilizando ingredientes como óleos essenciais, extratos de ervas e manteigas naturais, você pode criar sabonetes que são suaves para a pele e que atraem clientes que buscam produtos mais naturais. Assim como as velas, você pode vender os sabonetes em feiras ou também online. Ah, os sabonetes naturais também têm um apelo sustentável, uma vez que geralmente são feitos com engrenhas biodegradáveis e embalagens recicláveis. Isso pode ser um diferencial importante para atrair consumidores que se preocupam com a preservação do meio ambiente. Além disso, você pode criar sabonetes personalizados para ocasiões especiais, como casamentos e festas de aniversário, oferecendo uma opção única e exclusiva para os clientes. Fábrica de bijuterias A terceira ideia é criar uma fábrica de bijuterias. Com pouco investimento em materiais como fios, correntes, contas e fechos, você pode criar uma variedade de peças de bijuterias, desde brincos e colares até pulseiras e anéis. Essas peças são fáceis de vender em feiras de artesanato, lojas locais e vendem muito bem também pela internet. Gente, além de ser uma atividade prazerosa e criativa, a fabricação de bijuterias pode ser uma fonte de renda interessante, já que o investimento inicial é relativamente baixo e os lucros podem ser significativos. Com pouco de habilidade manual e criatividade, é possível criar peças únicas e exclusivas, que agradam o público cada vez mais exigente e diversificado. Além disso, a fabricação de bijuterias permite trabalhar em casa, o que é ideal para quem deseja conciliar a vida profissional com a pessoal. Fábrica de chinelos personalizados A quarta ideia é criar uma fábrica de chinelos personalizados. Com um pequeno investimento em chinelos básicos, tecidos, cola e outros materiais, você pode criar chinelos personalizados com estampas, pedrarias e outros acessórios. Esses chinelos personalizados são fáceis de vender em feiras, lojas locais e também pela internet, especialmente em épocas de verão e carnaval. Uma das grandes vantagens de investir em uma fábrica de chinelos personalizados é que é um produto de grande demanda. Além disso, a personalização é um grande diferencial que pode atrair clientes que buscam por produtos únicos e exclusivos. Outra vantagem é que os materiais para a produção de chinelos personalizados são relativamente baratos e a produção pode ser facilmente escalável, permitindo que você aumente sua produção de acordo com a demanda. Fábrica de produtos de limpeza naturais Por fim, a quinta ideia é criar uma fábrica de produtos de limpeza naturais. Com um pequeno investimento em ingredientes como vinagre, bicarbonato de sódio e óleos essenciais, você pode criar produtos de limpeza que são suaves para o meio ambiente e que atraem clientes que buscam produtos mais naturais. Gente, esses produtos são fáceis de vender em lojas de alimentos saudáveis, mercados e, como sempre, vendem muito bem na internet. Os produtos de limpeza naturais têm se tornado cada vez mais populares, pois muitos consumidores estão preocupados com o impacto ambiental e a segurança dos produtos químicos presentes em produtos de limpeza tradicionais. Além disso, muitas pessoas estão buscando opções mais saudáveis para suas casas e famílias. A fabricação de produtos de limpeza naturais pode ser uma oportunidade de negócio promissora, oferecendo produtos ecologicamente corretos e saudáveis para os seus clientes. Além disso, você pode criar uma marca exclusiva com valores ecológicos e de sustentabilidade, o que pode ajudá-lo a se diferenciar no mercado e aumentar sua base de clientes fiéis. O que vocês acham? E aí, gostaram das ideias apresentadas? Se sim, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais dicas e sugestões para empreender. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para receberem todas as novidades em primeira mão. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão pensando em abrir o próprio negócio e deixem suas sugestões nos comentários abaixo. Eu sou Ronis Ribeiro, sucesso em seus negócios, obrigado por assistirem, até a próxima e valeu!